O Alfinete, João Marcelo, Wilson e Elcio, Jandir, Cuca e Jeverton, Darcy, Nilson e Paulo Egídio. O Joinville tem Gilmar, Raul, Edinho, Everaldo e Gilberto, Evandro, Nardela e Capanema, Sidney, Gilson e Van Dijk. Com um empate sem gols o Grêmio estará classificado. Ao Joinville só interessa marcar gols, só interessa a vitória. Gilberto, ele e o Alfinete, pra Gilson. É o Joinville pela ponta esquerda, a bola jogada na área, Wilson pra escanteio. Cobrou Sidney, fechado, saiu Mazzaropi, tranquilo Mazzaropi na defesa. Sidney, pela meia direita. Tentou o Gilberto, ele e o Alfinete, ganhou do Alfinete, ainda o Gilberto, ganhou do Jandir, pra Sidney. Olha o Joinville, vai bater de longe. A bola passa muito perto, a esquerda do gol de Mazzaropi. Wilson pra Paulo Egídio, ele e o Raul. Melhor pro ponta do Grêmio. Na entrada da área, pra Cuca, vai bater. Agora sim, a bola no canto, passa muito perto. Quase o primeiro gol do Grêmio. Nardela. Deu um passo errado, entregou no pé do Paulo Egídio, lançamento, não tem impedimento. O Nilson e o goleiro, melhor pra Gilmar, adiantou pra Cuca. Agora sim, o Nilson ficou no impedimento. Quando vinha voltando, houve um impedimento marcado pelo Valdir Festogato. Agora o Cuca conseguiu tocar na ponta pro Nilson, mas entrou bem na jogada do Raul. Mas aí o Darcy ganhou na ponta. Ganhou a disputa com o lateral. Cruzou pra área, pra Paulo Egídio. Falhou o goleiro, a bola vai entrando, é gol! Gol! Do Grêmio, Paulo Egídio! O Darcy ganhou a bola na ponta direita e cruzou. Houve a falha do Raul e do zagueiro Edinho. Os dois se confundiram. Baixinho, Paulo Egídio. Abre o marcador em Porto Alegre. Grêmio, um. Joinville, zero. Já é, Everton. Tá livre o Elcio. Não tem impedimento. Tem o Cuca e o Paulo Egídio. Ele cruzou na área. Pra Nilson. Pra trás. Chegou o Jandiro. Pode bater. Bateu direto, a bola passa à direita do goleiro Gilmar. Uma boa jogada de ataque do Grêmio. Bola pra Gilson, na entrada da área. Tocou pra Van Dijk. Tá livre o Raul. Bateu direto, a bola passa quase. Ele consegue empatar o jogo. O Mazzaropi foi nela, mas foi tarde. A bola subiu demais pela linha de fundo. Uma boa chance pro Joinville. Brigando muito o Capanema. Deixou o Cuca pra trás. Deixou também o Nilson. Pra Van Dijk. Tá livre pela ponta o Sidney. Olha a pressão do Joinville. Bola pra área. O Mazzaropi não foi e o Wilson tirou pra escanteio. É a pressão do Joinville no finalzinho do primeiro tempo. Cobrou o Sidney, o escanteio. Cabeça na ar dela. A bola passa por todo mundo. Pra sorte do Grêmio. Foi direto pra fora. Tiro de gol. Vai o Grêmio de novo pela direita. Esse aí é o alfinete. Ele tentou direto pra Cuca. É Paulo Egídio. Grande passe. Olha o Raul. Sem querer, conseguiu atrasar a bola pro goleiro Gilmar. Sem um contra-ataque, o Grêmio chegou aos 2 a 0. E ficou mais tranquilo dentro de campo. Vamos para o segundo tempo de Grêmio 1, Joinville 0 em Porto Alegre pela Copa do Brasil. As duas equipes são as mesmas do primeiro tempo. E já sai rápido no contra-ataque pela direita o time do Grêmio com uma boa jogada do Darcy. Passou bem pelo Evandro. Aí do Darcy. Tem o Nilson livre na área. Cruzou pra Nilson de primeira. A bola passa à direita. Ele tentou enfeitar. Quase que faz um golaço neste início de primeiro tempo. Há exatamente 20 segundos. Olha o contra-ataque do Joinville. Raul. Foi derrubado pelo João Marcelo. Tem o Gilson pra Capanema. Raul. Na direita pra Sidney. Ele e o Jandir. Conseguiu cruzar. Mazaropi. O Gilson mandou seguir. Agora vinha voltando o Sidney. Não há um impedimento. Cruzou. Tá livre o Capanema direto. A defesa do goleiro Mazaropi. Van Dicke. Na ponta pra Raul. Ele e o Elcio. Melhor pro lateral do Grêmio. Pra Wilson. Sai bem da defesa. Paulo Egídio. Olha o contra-ataque do Grêmio. Cuca. Cuca. Foi seguro pela camiseta. O Gilson deu a lei da vantagem. Bola pra Paulo Egídio. Pela ponta esquerda. Pra Cuca. Entrou livre na área. Adiantou. Pode marcar. Direto. A bola passa pra fora. Mais uma boa jogada. A combinação com o Paulo Egídio. Quase que o Cuca marca o segundo do Grêmio. Gilmar. Vai de novo o Grêmio com o Geberton. Olha a bobagem que fez o lateral esquerdo do Gilberto. Armou o contra-ataque pro Grêmio com o Paulo Egídio. Passou por dois. Entrou na área. Aí do Paulo Egídio. Direto. Golaço. Gol do Grêmio. Paulo Egídio. 2 a 0 em Porto Alegre. Praticamente fora da Copa do Brasil. E o Joinville. Vai cobrar Gilberto. Ele jogou direto pra área. Mete o pé. Capanema. E agora se machucou o goleiro do Grêmio. Mas quase foi surpreendido no lance. Nilson. Geberton. Tem o Cuca, Paulo Egídio e o Darcy aqui pela direita. Tá livre o Geberton. Ainda o Geberton. Olha o Paulo Egídio. Agora ele fez o passe. Pode tá nascendo o terceiro do Grêmio. Paulo Egídio e Adinho. Foi pra linha de fundo. Cruzamento direto. Passou por todo mundo. Passou pelo Nilson. Passou pelo Jandir, pelo Cuca e também pelo Darcy. Darcy. Tá passando livre pela direita o Nilson. Olha o Darcy. Grande jogada individual. Vai levando na raça o Darcy. Jogou outra vez pra Paulo Egídio na esquerda. Virou o jogo pra Cuca. Na entrada da área o Cuca. Tem três nele agora. Jogou com o Nilson na ponta direita. Passou o Jandir. Tentou direto. Por cima. Viu o som. Mas a bola continua com o Joinville na ponta com o Capanema. O Elso tá fora do lugar. Raul. Jogou direto na área. Pra Capanema de primeira. Golaço. Gol do Joinville. Joel. Ele entrou no segundo tempo no lugar do centroavante. Van Dicke. De sem pulo. No ângulo. Sem defesa pra Mazzaropi. Desconta o Joinville em Porto Alegre. Isso aí é o Joel. Presente pro Nilson. Tá marcado por três. Ainda o Nilson. Combinou a jogada com o Jandir. Pra Darcy. O Cuca tá livre no meio. Ele deu. Aí o Cuca vai tentar fazer o dele. Ele e o zagueiro. Se cruzar é gol. Direto é gol. Bateu direto o Cuca. Gol. Gol do Grêmio, Cuca. Na jogada individual. Ele bateu direto. Levou sorte. A bola passou entre as pernas do goleiro Gilmar. Grêmio três. Joinville um em Porto Alegre. Joinville não se entrega. É um bom time. Jogada na ponta. Melhor Jandir. E agora houve o pé alto do Jandir. O Giz marcou falta contra o Grêmio. Falta perigosa. No finalzinho do jogo em Porto Alegre. Uma falta perigosa pra cobrar o Joinville. É o Nardela. Bateu direto. O Mazzaropi apenas acompanha a saída da bola pelo lado direito. Bola na ponta pra Capanema. Agora é o Raul. Outra vez Capanema. Pra escanteio chegou bem o Elcio ali. O juiz Valdir e Festugato dá sinal de que Jandir não consegue mais ficar em campo. Ele tá pedindo substituição. Mas já cobrado o escanteio. Nardela. A bola bateu outra vez no Nilson. É novo escanteio pro Joinville. Vai entrar o Lino. 44 do segundo tempo. No final do jogo vai o Joinville no escanteio. Cobrou Gilson. Direto pra área. Bola passou. Mazzaropi fez a defesa. E os jogadores do Grêmio reclamam a falta no goleiro. E aí o final de jogo em Porto Alegre. Grêmio 3. Joinville 1. Grêmio classificado. Único representante gaúcho que continua na Copa do Brasil.